Meus amados, bom dia para vocês, estamos aqui em 14 de julho e mais uma vez trazendo minutos com Deus para o seu coração, a palavra do Senhor nos diz em Marcos capítulo 1, versículo 15, nos diz o seguinte e dizendo, Jesus dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho Meus amados, a vida de um servo de Deus, a primeira coisa que envolve arrependimento, mudança de mente é isso que acontece, não basta ser religioso, arrependa-se, é chegado o reino dos céus, crede no Evangelho Meu amado, todo homem que arrepende, ele precisa de crer no Evangelho Esse arrependimento aqui, é diferente daquele arrependimento que te traz, te traz afastamento, remorso Não meus amados, esse é o arrependimento provocado pelo Espírito Santo de Deus que leva a mudança de vida, mudança de mente Esse arrependimento leva você a crer no Evangelho, nas boas novas, no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário Um arrependimento que leva não somente a aceitar o sacrifício de Cristo, mas viver uma vida de obediência a Cristo Obediência a palavra dele, o amor aos irmãos, o amor à igreja, o amor ao próximo Este crer no Evangelho, ele leva o homem a enunciar as coisas deste mundo e começar a viver as coisas do céu Eu entendo, meu amado, isso porque isso tem acontecido na minha vida Eu sempre mostro, ah, fulano converteu a Cristo Não, eu entendo que o homem deve converter-se dia após dia Embora a conversão no lado teológico é um ato, mas em psicologia é um processo Dia após dia nós estamos começando a observar nas nossas vidas mudanças que não aconteceram em nossas vidas Ao ponto de a gente derramar diante de Deus, Deus me liberte do domínio do pecado A libertação envolve levar uma vida de convertido Converter as nossas atitudes dia após dia como entendendo ser santificação Parecer com Cristo O arrependimento, meus amados, provocado com o Espírito Santo de Deus na vida A gente leva a gente a ter nojo do pecado A gente fica triste quando nós pecamos O Espírito Santo de Deus faz essa obra em nós Nós somos filhos de Deus, nós não conseguimos ficar distante de Deus Porque temos o Espírito Santo Em Efésios 4, 30 a Bíblia nos diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus Jesus diz que aquele que vê a mim de maneira nenhuma lançar aí fora Ele nos dá total segurança, meus amados Ele mesmo prometeu que estaria conosco a todos os dias até a consumação dos séculos Ele enviou, ele foi estar à destra de Deus Assim que ele ressuscitou, apareceu para mais de 500 pessoas Permaneceu aqui por 40 dias Hoje ele está à destra de Deus e percebendo por nós E enviou o Espírito Santo que habita em nós Trabalhando o coração do homem Convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus Enquanto nós que cremos Ele nos capacita, Ele nos dá dom, Ele nos exorta E nos faz lembrar das coisas de Deus Ele nos entristece, o Espírito Santo de Deus nos entristece Quando nós pecamos Nós somos selados, nós somos propriedades de Deus Meu amado, se você não arrependeu, arrependa-se Volte-se para Deus o mais rápido possível Porque a melhor decisão na vida do homem A maior bênção na vida do homem É receber o Espírito Santo de Deus É arrepender dos seus pecados É nascer de novo É ser lavado e remido no sangue do cordeiro Não adianta nada Você quer arrepender dos seus pecados Se você não criou no Evangelho Porque você criando no Evangelho Você recebe Jesus como seu Salvador E Senhor da sua vida Você torna-se filho de Deus Meus amados, essa é a transformação que faz na vida do homem Não basta você pertencer a uma religião Ser batizado Ter suas orações Ter suas boas obras Você precisa de crer no Evangelho Saber quem é você Que as suas boas obras não salvam Efésios 2,8 diz Porque pela graça sois salvos com o meio da fé Isso não vem de vós É um dom de Deus O versículo 9 diz Que não vem das boas obras Para que ninguém se glorie Crer no Evangelho Envolve você arrepender Você dos seus pecados Você confessar os seus pecados Você lançar toda a sua vida Todas as suas preocupações No Senhor Jesus E você reconhecer que você é um miserável pecador Que tudo que você faz é um trapo A sua justiça é um trapo Não vale nada Somente Cristo pode te salvar Você precisa de crer que Ele veio a este mundo Para te salvar Te resgatar Que a morte dEle ali na cruz É o suficiente para apagar E cancelar todos os seus pecados Você precisa de crer que em Cristo Ele cancelou a dívida E Ele traz você de volta para Deus Então não adianta nada você levar Que se arrepender Um arrependimento normal Que é um remorso Que leva às vezes até a depressão Mas esse arrependimento Que Jesus mostra aqui É o arrependimento que nos traz vida Que nos volta para Deus O arrependimento É uma obra do Espírito Santo de Deus na sua vida Meu amado e querido Evangelho Jesus diz em João 14,6 Que eu sou o caminho, a verdade e a vida E quem vem é o Pai se não por mim Toma essa decisão meus amados Antes que seja tarde demais Antes que chegue o juízo de Deus Na sua vida E você já estará na eternidade Um dia você vai dar conta Por você não ter crido no Evangelho Nas boas novas Não existe outro nome Nem debaixo do céu E em lugar algum Que importa que os homens sejam salvos É o nome de Jesus Cristo É isso que eu coloco para você meu amado Arrependimento dos seus pecados E creia no Evangelho Volte-se para Deus É o meu pedido nessa manhã Para a sua vida Deus Eu vou abençoar Quero orar por você Pai bendito em nome de Jesus Eu entrego cada ouvinte Aqui na tua presença Pai Eu entrego cada coração Diante do Senhor Que eles possam arrepender Que eles possam voltar para o Senhor Eu lhe peço nessa manhã Que o Espírito Santo do Senhor Faça a obra nesses corações Da mesma forma Que fez e que continua fazendo Da minha vida Que abrindo o meu coração Senhor Para que eu possa viver Na tua presença Pai Me conduz com a tua mão poderosa Para que eu possa Cada dia mais viver E propagar este Evangelho Que salva Que resgata Que liberta o homem Dos seus pecados Eu te agradeço por esse momento Pai Pelo canal no Youtube que tenho Que é um veículo Para levar a mensagem aos corações Em nome de Jesus Amém Meus amigos Amados Pastor Danilo Seus amigos Seu amigo de todas as horas Se gostou deste vídeo Dá o seu like Compartilhe com seus amigos Se ainda você não é inscrito Inscreva-se Dê um comentário Nos nossos vídeos Se gostou Comente Se está legal Queira paz